Bom dia, artistas! Sejam muito bem-vindos ao tutorial de hoje que se chama Pinta como Tu. O meu nome é Fernando Bento e eu estou aqui para te ajudar a libertar a tua criatividade, a dar os primeiros passos para encontrar o estilo próprio, o teu estilo de pintura. Hoje vamos falar sobre as formas de exprimir as tuas ideias, sobre como é que tu podes desenvolver as tuas emoções e colocá-las na pintura. Comigo, vais conseguir encontrar a tua forma de exprimir-te na arte. Vamos a isso. A primeira coisa que tens que saber é qual é o material que vareis utilizar. Pega nas tuas tintas, nos pinceios, nos lápis de cor, nos baixos, na hora, o que quiseres. O material não é importante. O mais importante é que te sintas à vontade com o material que utilizas. Qualquer um serve. Eu vou utilizar esta tela e vou utilizar a pintura de óleo, mas é como referência. Tu não me emites. Utiliza a tua criatividade. Segue as minhas emoções. Não pintes aquilo que eu faço. Pensa e transformas. Só sim vais encontrar a tua forma de exprimi-las. Bem, vamos começar a aquecer. Na pintura, o aquecimento não é fazer exercício físico. Na pintura, o aquecimento pode ser pegar num lápis e começar a fazer riscos. Pegar num pincel e começar a fazer riscos. Ou em cores. Vamos aquecer. Vamos libertar as nossas ideias. Vamos libertar a nossa mente. Posicionar a mente num sítio em que a gente nunca esteve. Vamos a isso. Eu vou pegar aqui neste lápis e vou começar aqui a fazer riscos para me libertar. Não tem lógica, nem tem sentido. É o que vier, no fundo, à ideia no momento. Podem ser curvas. Podem ser rectas. Podem ser cerrados. Podem ser triângulos, pirâmides. Podem ser tracejados. Assim ou assim. Estou a fazer aquilo que me interessa. Não pensei em nada. E vocês podem fazê-lo com tintas. Ou podem também fazê-lo com pastéis ou com carvão. Não há limites para esta descontração. O que é que esta descontração nos vai dar? Vai-nos libertar a nossa mente. Vai-nos posicionar. Pode ser. Pode ser que encontres aqui alguma coisa que te sujeira avançar. Se for assim, se encontres aqui alguma coisa que te sujeira avançar, pega no que fizeste e desenvolve-o. Não sabes o que vai surgir, mas podem surgir coisas interessantes. Tu podes fazer este exercício aqui na tela ou podes fazê-lo num papel. Gasta as folhas. Gasta o que quiseres. Liberta a tua mente a este objetivo deste aquecimento que temos de fazer antes da pintura. Bem, agora vamos começar a pensar em executar uma obra de arte. Mas não vamos pensar muito. Não temos que pensar muito. Podemos concentrar-nos numa forma que fizemos o nosso exercício. Podemos concentrar-nos numa cor. Podemos concentrar-nos num risco. Podemos concentrar-nos numa coisa que tu gostas. Podes concentrar-te numa coisa que te chamou a atenção no dia anterior. O que é que sentiste? Se estiveste, por exemplo, na praia, sentiste o quê? A cor? O calor? A diferença? Não penses na praia, na areia, nas coisas que têm nomes. Pensa nas emoções. É isso que te vai levar a obra de arte tua. O que eu vou fazer aqui, para destruir aquilo que eu fiz, com a essência de treventina, posso colocar aqui algumas cores que tinha na paleta. Estou a criar, não sei o que é isto. Talvez tenha sido, talvez tenha sido algo que eu comi ontem, um programa de televisão, uma praia bonita. Gosto do cor de laranja, gosto das minhas cores, e foi essas cores que eu tenho aqui no quadro, sem qualquer tipo de preocupação. Vocês não têm que fazer isto, não é? Mas, se o fizerem, escolham a vossa cor, escolham a essência de treventina. A essência de treventina, viram os riscos que estão aqui? Foi ao cá, mas alguns desapareceram mais que outros. Não criei, não pensei naquilo que estou a fazer. É algo que sai de dentro, isto é que é o teu estilo. O que é que saiu com essas pinceladas? Vamos continuar a desenvolver esta forma. Não te esqueças, neste momento, eu não estou sequer preocupado em fazer uma coisa muito bonita, nem perfeita. Está a escorrer? Está a escorrer. Deixa a pintura trabalhar para ti. Deixa que as emoções que tu colocaste na pintura, também venham para ti, se exprimam contigo. Há quem fala com flores, há quem falar com animais. Fala com o teu quadro, fala com a tua pintura. A tua pintura tem sempre algo a dizer-te, à medida que vais evoluindo. Ouve a tua pintura. Ouvi-te a tua pintura, vais conseguir interpretar as tuas ideias e incorporar ainda mais emoção. Então, para conseguir exprimir as tuas emoções e as ideias, tens de saber algumas técnicas de pintura. Eu não digo dominá-las, mas conhecê-las. Tens de conhecer como é que se misturam as cores e qual é o resultado da mistura das cores primárias, do amarelo, do vermelho e do azul. Quais são os resultados? Como é que consegue obter o laranja, o verde e o lilás? E como é que, com diferentes proporções das cores base, tens diferentes proporções das cores resultantes, das cores secundárias? Como é que consegues obter as sombras, com as 3 cores primárias? Eu tenho um tutorial onde mostro isso. E como é que tu consegues dar luz, incorporando o branco? Eu vou mostrar nesta tela como é que trabalhamos algumas dessas técnicas. E como é que, por exemplo, essas misturas se tornam mais vivas e emotivas quando são misturadas na tela e não na paleta. Porque tu podes misturar as cores na paleta, fazendo uma mistura, ou podes misturá-las na tela e ganha vida. É uma forma também de exprimir a tua liberdade. De ganhar liberdade. Eu vou mostrar-lhe aqui. Tenho aqui a minha paleta básica, com as 3 cores primárias, mais o branco. E agora vou-lhe juntar cores que eu gosto. Cores que ao longo das pinturas que eu fiz, e tu fazes isso com as tuas cores, com as pinturas que tu fizeste, que tenham transmitido e que tenham dado mais confiança. Quais são as cores que tu gostas mais? Quais são as cores que utilizas mais? Então, essas cores já te são a dizer que são as tuas cores. O teu estilo pode ser também um conjunto de cores. Pode ser cor, pode ser forma, pode ser pincelada. Tudo conta para definir o teu estilo. Eu utilizo algumas terra de sombra e terra de sienas queimadas. Vou pôr aqui uma terra de siena queimada, que eu gosto muito. E vou pôr também no amarelo o ocre. A minha paleta ficou então com estas cores, as 3 cores primárias e 2 cores que eu adoro, que eu gosto muito, que eu quero colocar nesta pintura. Eu não sei o tema que estou a fazer. Tu não tens de fazer um tema como este. Não copies. Podes estar a fazer uma cara, podes estar a fazer uma bola, podes estar a fazer uma praia, podes estar a fazer uma árvore. O que interessa é que consigas libertar-te e colocar nesta pintura que estás a fazer as tuas emoções. De forma livre, sem pensar. Isso que eu estou a tentar transmitir. Vou dizer, há um pincel grande. O pincel grande vai-te dar liberdade, vai-te dar expressão, vai-te dar os movimentos mais livres. São pinceladas mais soltas. Isso é importante para definir o teu estilo. Porque, ao começares a encontrar a liberdade das pinceladas, pode ser que encontres o teu caminho. Eu vou utilizar, numa primeira camada, essência treventina. Começar por camadas mais finas e chegar a camadas com mais óleo, mais pastosas. Também tenho um problema sobre essa técnica. Se eu começar a pintar com camadas de condiluente, camadas mais finas, eu posso modificá-las, posso alterá-las, posso aproveitá-las, incorporando-as na arte, elas próprias, ou evoluindo, então, para camadas mais consistentes. Tenho aqui uma determinada informação. Vou aproveitá-la. Eu quero manter um quadro vivo. E vou começar por utilizar aqui o vermelho. E vou também pincelar aqui algumas zonas de vermelho. com bem bastante diluída. Mas tenho uma determinada sensação. Tenho uma determinada lógica. Não sei o que é que eu estou aqui a fazer. Estou a seguir a minha intuição. É isso que vocês têm que fazer. E à medida que eu vou arrastando a minha pincelada, ela vai transformando-se. Vai integrando-se com o fundo. Isto é muito importante, porque tu aqui estás a perceber uma determinada forma. Estás aqui a perceber outra forma. Vê qual é que te interessa mais. Vê qual é que vais prosseguir. Vais colocar mais tinta? Se eu colocar mais tinta... Se eu colocar mais tinta, tenho uma diferença entre as duas pinceladas. Posso fazê-lo. Posso fazê-lo. Agora, para vos mostrar como é que pode funcionar um bocado a mistura das cores na tela. Não vão perceber nada do que vai sair daqui, mas isto é para vos ensinar diversas alternativas. Vocês não estão a apropiar este quadro. Ponho aqui uma grande quantidade de vermelho. Vou procurar também o amarelo. Grande quantidade. E agora, posso fazer as misturas aqui. O que é que isto me vai resultar? Vai resultar numa textura completamente diferente, inovadora. Uma experiência que te pode dar um novo sentido às tuas pinceladas. Posso, em cima desta, se achar que é importante, colocar mais uma pincelada de amarelo. Ou posso, se quiser, diluir. Fazer aqui uma mistura mais consistente, mais homogénea, entre o amarelo e o vermelho, que me dá um laranja mais ou menos homogéneo. Portanto, tenho estas opções. E depois, verifiquei. O próprio quadro disse-me que não gosto que esta pincelada foi destruída. Volto a assinalá-la. Portanto, temos diferentes misturas. E agora, se eu quiser, então, as minhas cores, as minhas cores preferidas. Eu não estou a limpar o pincel, mas quando mudo de cor, podia mudar o pincel. Faço aqui a ligação com as minhas cores preferidas, com o amarelo ocre. E com o teba de siena queimada, junto aqui a este vermelho. Estas primeiras pinceladas foram intuitivas. Agora, já tenho aqui zonas por preencher, que me vão obrigar a refletir. E esta reflexão vai-me dizer, ok, agora, aqui, ao pé deste vermelho, o que é que eu vou fazer? Neste espaço, que me parece aqui muito importante. Esta zona também é muito importante. Como é que eu vou conseguir transmitir algo? É mais amarelo? É mais vermelho? Vou continuar aqui com o meu terra de siena queimada, que é este lado. E vou completar, equilibrar, nunca apeteceu-me, equilibrar este lado com pinceladas soltas. Vou equilibrar os dois lados da pintura com o terra de siena. E vou destruir aqui esta mancha, muito homogénea, do laranja, daquela mistura que eu vos ensinei a fazer. Mas não a quero. Não a quero. Ou seja, é tal questão, eu com uma pintura fina posso alterar uma forma, que não gostei, para dar uma nova ideia, para transmitir a minha emoção de uma forma diferente. Não fico ligado a isso. Portanto, estou agora a construir o meu caminho. E agora verifiquei que este vermelho pode ser esticado para aqui. Pode ser esticado para aqui. E esta mancha de vermelho. Ou seja, eu agora estou a fazer, a equilibrar, ou desequilibrar, como quiser, o meu quadro, dando-lhe as emoções que a própria pintura me está a pedir. Não estou muito preocupado. Estou a construir... O que é que eu ponho aqui? Este é um dos temas que eu... É uma das incógnitas, não é? Porque eu fiz estas manchas, uma das perguntas que eu estou a tentar responder, que eu estou a tentar obter resposta no quadro, é o que é que eu vou pôr aqui. O que é que vai... Se há aqui alguma forma que me esteja a surgir, não é? O que é que eu vou pôr ali? Ainda não sei. Ainda não sei. Vou pôr agora... Amarelo Ocre, para equilibrar aqui. Estava a tentar pô-lo aqui, mas depois ficava muito junto. Quero separá-lo. Quero separar o Amarelo Ocre, deste Amarelo Ocre, e juntá-lo aqui ao meu terra de cena queimada. E há aqui esta zona que eu ainda vou tornar mais expressiva. Lembro-se este vermelho que pus aqui, com tinta. Vou torná-lo mais expressivo, porque quero salientar aquela... Quero salientar esta impressão destas cores. E, portanto, estou, no fundo, a encontrar aqui... E já estou a criar mais volume, mais densidade. Estou a encontrar aqui, e até não é por acaso, neste sítio, não é? Que é um dos pontos de ouro. Também tenho um tutorial onde eu falo destes pontos de ouro. Estou a encontrar aqui uma zona de vivacidade. De intensidade. Contrasta um bocadinho com esta zona mais calma. Será que é esse o tema do meu quadro? Vamos continuar. Vamos pôr aqui também, neste cantinho. Um terra de cena com um amarelo. Ou seja, aqui eu não quis fazer os três cantos iguais. Mas, de alguma forma, eles estão ligados pelo terra de sombra queimada. Mas, ao colocar aqui o amarelo, desta forma, eu quebrei um bocadinho esta triangulação, que me pareceria muito óbvia. Não vou destruir aqui esta mancha. Estou a gostar desta mancha aqui. Desta mancha vermelha. Então, vou... Se estou a gostar desta mancha vermelha, não a vou destruir. Vou trabalhar com ela. Vou trabalhar para ela. E vou pôr-lhe um amarelo. O amarelo e o vermelho fica bem sempre. Porque nos dá uma cor de laranja, que é uma cor agradável. Eu não quero pôr tons de verde. Ainda não entrei aqui no azul. E também há aqui este risco. Este risco ficou. Este risco ficou, sim. E ficou bem. Agora, O que é que eu vou pôr ali? E o que é que eu vou pôr aqui? Bem, vamos entrar na fase do branco. A fase do branco, ou seja, a pintura... Eu nunca tinha utilizado o branco até agora. O branco tem um... torna as cores pasteladas. Mas também consigo pôr o branco nos quadros, com pintura bastante tensa. Consigo pôr o branco para as zonas de luz. E quero afirmar... Vejam como eu estou aqui a descobrir, se calhar, uma flor. Uma flor. Talvez seja uma flor. Não sei. É capaz de ser. É capaz de ser. Vou-lhe dar aqui... O pincel tem tinta, não é? E, portanto, ao fazer isto, ao fazer isto, eu estou a incorporar a tinta. E já vai... Viram esta flor? Vejam esta parte aqui de branco. Eu vou... Talvez... Talvez... Para salientar a flor... Eu vou limpar aqui um bocadinho o pincel. Para salientar a flor... Vou também pôr mais amarelo aqui. Aqui. Vou transformar estas... Estas... Pinceladas horizontais em verticais. Acho que faz mais sentido depois daquela... Fazer emergir. Para não cortar. Como se isto fosse o cálulo, não é? E já agora, se quiser... Só um toquezinho... De... Azul... Para me indicar, não é? E aqui o verde foi intencional. Só um toquezinho de azul... Para me indicar... Que estou a fazer aqui... Um caminho... Para a minha... Para a minha flor. Aquele elemento que é qualquer coisa. Agora... Quando utilizei o azul... Vou ter que limpar o pincel com a essência treventina. Muito bem. Para não ofuscar... O resto da obra. Agora... Outra coisa que podem fazer. O quadro diz-me... Que eu não devia... Colocar aqui este branco. Devia ter outra cor. Então... Vou... Sem problemas nenhumos... Retirar... Esta cor aqui branca. Podia pintar por cima. Mas o branco... Vocês vão perceber isso. O branco... Dá-me um tom pastel que eu não queria aqui. E portanto estou a retirar esta tinta. Agora... Como já não tem de ser muita tinta... Faço aqui a modelagem da figura... E... Dou-lhe já... Dou-lhe já... Estou a seguir uma... Uma direção, não é? Quando estou a limpar... Estou a seguir uma direção. Porque é esta direção que depois quero pintar. Agora já posso pintar por cima o que quiser. E agora eu tenho esta oportunidade... De... Por exemplo... Pintar... Continuar aqui com o vermelho... Que me contrasta. Este vermelho... Não é o mesmo... E o amarelo. E aqui o que eu vou fazer é quebrar... Não é? Quebrar com o amarelo. E continuar por aqui. Eu... Eu... Vou acentuar este vermelho neste sítio... Que eu também gostei desta forma aqui. Não é? E há aqui outra... Há aqui outro caminho... Outra... Outra zona de interesse... Que eu vou também tentar encontrar aqui qualquer coisa... Agravando aqui os amarelos. E depois... São tudo... São tudo... São tudo... Impressões... 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 Estou a... A trabalhar o meu quadro... Em termos... De... Aqui mais um bocadinho de amarelo com vermelho... E aqui no cima... Também vou-lhe continuar a pôr... Aqui a terra de sombra... A terra de sombra queimada... Com... Com... O amarelo ocre... Tiro isto para vocês verem... E para pintar visualmente esta parte... Ou seja... Com o amarelo ocre... Entrar por aqui... E o terra de sena queimada... A fechar o quadro em cima... Agora posso... Posso tornar esta área do vermelho... Estava aqui muito... Já estou a pintar de outra forma... Mais suave... A flor é suave... Então aqui... Decidi... Agora... Decidi agora... Que este vermelho não vai ser com pinceladas... Tão livres e soltas... Vai ser com pinceladas... Onde a cor é colocada na tela... Com mais... Cuidado... Mais... Carinho... Mais homogêneo... Portanto, este tipo... De... Decisões... De pincelada... De cor... De composição... O que é que está a surgir aqui... O que é que eu quero... É que vos vai dar... A informação sobre... O quadro... E eu agora... Posso decidir acabar... Ou posso trabalhar... E por exemplo, neste caso... Vou gravar aqui esta parte escura... Escura... Para... Que este... Para lhe dar uma certa... O... O tom... O tom... Aqui também é importante... Não é? O tom... É... O contraste... A diferença de tons... Da obra... Vai-me definir... Também... Um conjunto de impressões... Que quero transmitir... Ela... Acaba por ser... Da maneira como eu fiz... Depois faço aqui estas integrações... Da maneira como eu fiz... Ela acaba por estar... Bastante homogénea... Eu só quero... Pôr-lhe aqui neste cantinho... Alguma... Este é amarelo ocro... Vou aqui ao amarelo ocro... Ou seja... Estou a identificar... Estou... Estou a corrigir... Estou a... Pondo aqui um bocadinho mais de vermelho neste cantinho... Não só com terra de cena queimada... Mas com vermelho... Misturem as cores... Vejam... O que é que... O que é que resulta se eu misturar... Por exemplo... Aqui... Se eu colocar aqui mais vermelho neste canto... Não é? Onde já coloquei bastante terra de cena queimada... Vejam... Estou a misturar as cores... O sentido da pincelada... Agora arrasta o vermelho... Até... O sítio que quiser... E fica... Vermelho aqui... Vermelho aqui... Vermelho aqui... E... Integra de alguma forma... A minha... Imagem... Leva-me a minha... Imagem... Se quiser agora... Esta arredonda aqui para cima... Ou seja... Eu não tenho... Não estou a ver... Não estou a... 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 Não estou... Obcecado pelas formas... Sem as modificar... Não... Consigo modificá-la... Olhando para elas... Posso estar aqui a ver um local que eu estou ali... Que não gosto muito... Então esta... Pincelada tem que estar mais... Livre... Mais solta... Talvez pudesse dar aqui também mais umas... Pinceladas deste lado... Para tornar... Não é? Aquelas pinceladas... Para tornar o... Este lado com este... Igual... E depois... Para justificar aqui este... Este risco... Não é? Para justificar aqui este risco... Talvez consiga... Talvez ponha... Aqui... Um toquezinho... De vermelho... Neste risco... Só para... Haver alguma continuidade... Hum... Não sei se ficou bem... Se ficou mal... Mas é essa... A ideia... Ou seja... Pensar naquilo que estamos a fazer... Pensar no... 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 No resultado que estamos a ver... E... Trabalhá-lo... Dar-lhe... A nossa visão... A nossa visão... Depois... Cria obras... Diferentes... Pessoais... Não imitei... Nem estilos... Nem imagens... Apenas coloquei... No quadro... A minha impressão... A minha ideia... A minha emoção... E é a minha emoção que está aqui... E é a tua emoção que tens que encontrar... No... Que fazes... No que pintas... No que desenhas... Seja desenho... Seja pintura... Ok? Aqui está exagerado... Por exemplo... Este aqui... Esta zona está... Muito viva... Tudo bem... Mas depois esta... Porque é que esta zona está assim... Vou transformá-la... Vou... Diminuir-lhe... A sua... Viva... Vou diminuir... A sua... Vivacidade... Para... Que o peso... Que este peso... Não seja tão forte como este... Para dar... Emoção... Para dar aqui... Emoção a esta... Falto-lhe aqui... Por exemplo... Uma... Amarela... A fechar aqui... E agora... Vou continuar aqui... Com o meu amarelo... Vou acabar... Vou querer... É a cor mais suave... Não é? É a cor mais suave... Que eu tenho aqui... Ok? E agora... Para ser... Para ter alguma integridade... Esta mancha... Esta zona... Vou... Como se tivesse... A luz... A vir daqui... Vou pôr aqui... Umas pinceladas... De amarelo... E depois... Torno-a mais homogénea... Como que se fosse... A luz tene... A chegar... Também... A esta zona... Portanto... E vou incorporando aqui... Diferentes estilos... Diferentes... Há muito tempo que fui precisando... E se quiser... Também... Dar... Aqui... Um pouco de branco... Para... Para acentuar... Para acentuar... Esta ideia que eu tive... Então faço... E o branco... Por cima... Também... Faz o mesmo... Efeito... De luz... E as pinceladas... O tipo de pincelada... Determina o caminho... Que eu quero... Que eu quero mostrar... Em cada uma... Destas... Destas obras... Também... Ainda... Não estou muito contente... Com esta... Demasiada... Zona... Amarela... E... Continuo... A pensar... Eu vou-lhe pôr aqui... Um bocadinho vermelho... Para dar... Um tom do óleo... Tornar mais viva... Estava muito baça... Estava muito... Pronto... São estas... Coisas... Não é? Que tens que falar... Tens que falar... Tens que... Ouvir... O teu quadro... Falar com ele... Dizer... Olha... Vou-te pôr isto aqui... O que é que tu achas... Ah... Não sei... Ah... Aqui vou-lhe dar um bocadinho de profundidade... Aqui vou-lhe dar um bocadinho de profundidade... Ok... Profundidade dá-se com cores mais escuras... Vou-lhe agravar aqui esta... E depois com vermelho... Faço esta integração aqui... Ok... Para não ser uma mancha de cor diferente... E depois também... Com amarelo... Faço a integração... Estou a misturar... Não quero riscos... Não é? Nesta... Então estou... Estou a misturar... A... A cor... Com diferentes pressões no pincel... Tenho diferentes formas de mistura... Da cor... E... Consigo fazer... Algo que eu tinha aqui... A ideia que era... Dar aqui um suporte... Uma base... Mais... Uma certa profundidade... A esta... A esta linha... Ficou... Ficou aqui esta... Ficou aqui esta... Ficou aqui esta... Uma opção... Da nossa pintura... À medida que estamos a evoluir... O que é importante... É que se devia ter que experimentes... Que tives as tuas... Ideias... Que as ponhas no quadro... Sem grandes... Preocupações... As emoções... Acabam por surgir... Normalmente... À medida que vais fazendo a pintura... E podia ter saído isto... Ou saído outro... O que interessa... É que saia... A tua pintura... As tuas emoções... Ok... Agora podes... Dar um passo atrás... Afastar-te do quadro... Vê-lo de longe... Quando o vires de longe... Ele vai-te dar outra sensação... E podes... Modificá-lo... Porque ele vai... Vai-te comunicar contigo... De maneira diferente... Vais ouvi-lo de maneira diferente... E podes então... Tornar... A repensar... Aquilo que fizeste... E adaptá-lo... E a fazê-lo diferente... A minha ideia deste tutorial... Era que tenha dado... Alguma inspiração... Que seja capaz... De te proporcionar... Ideias... E vontade... E confiança... Para fazer as tuas pinturas... E não para copiares os dos outros... Ou copiares um estilo... O estilo... Não se copia... O estilo... Cria-se... Com base na experiência... Com base nas sensações... Com base nas misturas... Com base nas técnicas que dominas... Nas cores... Tudo isso... Faz parte... Ou tem que fazer parte... Ou levar a parte... Do teu estilo... O teu estilo... Só é teu... Se for... Único... E é isso que procuras... Que tens de procurar... Com a introdução... De novas formas... De novas maneiras... Mais livres... De pintar... E de executar... E de pensar... Também... Fala com o quadro... E o quadro vai-te dizer muitas coisas... Bem... Se gostaste deste tutorial... E se aches que ele é importante... Partilha-o com os teus amigos... Partilha-o com aquelas pessoas... Que tu sentes... Que também podem beneficiar... Com este tutorial... Dá um like... E subscreve o canal... E vê os tutoriais... Que eu te fui recomendando... Aqui ao longo do caminho... Porque eles dão-te algumas dicas... Sobre as técnicas... E essas técnicas... Que podes utilizar... E experimentar... Dão-te também... A possibilidade... De aumentar... O potencial... De encontrar... Novos caminhos... Para o teu estilo... E aí... 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 E aí...